Com esse gostinho de finalista, né, porque o Cruzeiro empatou o primeiro jogo aqui em Belo Horizonte, jogando aí um a um. Lembrando que o Cruzeiro foi até, quando saiu, o time saiu do gramado ali, foi vaiado pela torcida. E aí o Diniz assumiu que tinha feito um jogo ruim e o time não tinha feito uma boa partida, mas o Cruzeiro mostrou que ainda estava firme nessa briga por uma final de competição internacional chegando. Essa final continental depois de 15 anos, a última tinha sido lá em 2009, a final contra os estudiantes da Libertadores, mas agora o Cruzeiro de volta e com muita alegria por parte do torcedor, né, porque chegar a essa final representou para o torcedor uma volta por cima que estava demorando cinco anos para acontecer, né. O Cruzeiro passou por maus bocados, talvez a maior crise de uma instituição recente no futebol brasileiro, né. E aí o Cruzeiro agora podendo ser campeão agora, está com uma chance agora de ser campeão de um campeonato internacional, né. E eu acho que representa muito também. O Aelo falou sobre essa trajetória do Botafogo na Libertadores, né. Quando a gente pega também e olha um pouquinho mais para trás da trajetória do Cruzeiro na Sul-Americana, não foi uma trajetória fácil ali, né. Até a terceira rodada da fase de grupos, o Cruzeiro estava fora da fase de classificação ali, estava na terceira colocação. Até a quinta rodada da fase de grupos, o Cruzeiro estava na segunda colocação e aí teria aquele drama de disputar uma fase antes ainda das oitavas de final com um time que vem da Libertadores, mas o Cruzeiro acaba se classificando na primeira colocação. E aí consegue eliminar o Boca Juniors, o Libertar, o Libertar foi nesse momento aí no jogo da volta em casa que o Diniz chegou, que foi um empate, que o Cruzeiro consegue uma classificação porque tinha vencido o primeiro jogo por 2x0. E aí agora, eliminando o Lanús, o Lanús que em jogos de mata-mata em casa tinha um aproveitamento muito bom. Em 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates. E o Cruzeiro consegue mostrar essa força dentro de casa com alguns jogadores se destacando. A gente pode até falar um pouquinho mais sobre eles. É, e além de tudo, eu não acredito muito nesse conceito de futebol carioca e futebol mineiro, mas enfim, nessas horas, tem dois clubes mineiros nas finais continentais e o Botafogo é o terceiro clube carioca seguido na final da Libertadores, especificamente. É porque quando fala assim de, ah, o futebol mineiro, o futebol carioca, parece que tem um esforço regional ali que resulta no sucesso dos times. E não é isso, né? Cada um está fazendo o seu, claro, né? E em determinado momento eles caminham juntos. Mas já tem gente, né, prevendo a possibilidade de um encontro. Preventando, imaginando, pelo menos, né? Claro que pra isso tem que ser campeão, mas enfim. Se acontecer, né, Xará? Teremos uma recopa com o clássico mineiro. Sim, eu acho que quando você falou sobre o encontro, eu achei que você estava falando do encontro do Cássico, possivelmente o encontro do Corinthians. Ah, tem essa possibilidade também, verdade. Tem aqui também, é uma outra expectativa que tem também. O Cássio, que foi um dos destaques da partida ontem, o Cássio, na última rodada do Brasileirão, o Cássio foi poupado, né? Porque ele estava sentindo uma lesão ali na coxa direita. E aí tinha essa expectativa dele voltar nessa partida. Voltou e foi de extrema importância. E eu queria relembrar uma fala que o Cássio teve aqui, depois daquela vitória contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro viesse por 3 a 0. O Cássio falou que era muito bom ser goleiro, apenas ser goleiro novamente. Porque ele tinha esse papel de liderança no Corinthians, tinha que lidar com as crises, e aqui no Cruzeiro ele podia ser só goleiro. Jogador de futebol, goleiro. E aí o Cássio tem feito grandes partidas com o Cruzeiro. No jogo ontem contra o Lanús. O Lanús teve oportunidades de abrir o placar ainda no primeiro tempo e o Cássio fez grandes defesas, uma defesa cara a cara, uma defesa em que ele trisca na bola e a bola sobe aquele pouquinho o suficiente para estourar no travessão. Então o Cássio ontem também foi decisivo para o Cruzeiro. E tem outros jogadores também. Matheus Henrique fez boa partida. João Marcelo se encaixou também nesse esquema do Diniz. Diniz falou que trabalhou muito durante essa semana para enfrentar o Lanús. O Cruzeiro começa a ter um pouquinho mais a cara do Diniz, na intensidade ali, começa a ter uma cara na posse de bola. O Cruzeiro ontem teve 58% da posse de bola. Então, alguns jogadores muito importantes. Destaca também o Caio Jorge. Caio Jorge ontem fez gol decisivo. Nos últimos 10 jogos, o Caio Jorge tem 5 gols com a camisa do Cruzeiro, desde que ele desencantou. E uma assistência ainda também nos últimos 10 jogos. E ele foi, nos últimos 4 jogos também de Sul-Americana, fez 4 gols. Fez um gol no jogo de ida das quartas. Na volta ele deixou o gol dele. Aqui contra o Lanús, quem fez o gol do Cruzeiro foi ele também. E agora nesse jogo da ida, mais uma vez, o Caio Jorge. Sobre uma possível final ali de decisão de Recopa Sul-Americana, aí é um sonho para a gente aqui, né, Barreto? Trabalhar com os dois times campeões, fazendo Recopa Minas Gerais aqui, o centro do futebol sul-americano. É tudo que a gente mais quer. É. E uma final dessa com rivalidade, realmente seria interessante. Mas não seria interessante para os torcedores do Botafogo, nem para os torcedores do Corinthians que ainda pensam em chegar ao final. É só uma das possibilidades que estão lançadas aí e que interessa nesse momento, porque a gente está falando com o Marcelo Lages. Ontem, a gente falava aqui sobre a dificuldade que o Cruzeiro parecia ter de entrar no dinizismo, né? Mas o Matheus Henrique foi justamente o jogador apontado como exceção, como um cara que parecia ter entendido bem essa proposta, né? É, o Matheus Henrique chega junto com o Wallace, né? E a expectativa é de uma dupla. Esse é apontado como alguém que não conseguiu ainda incorporar o dinizismo. É, e alguém que está tendo dificuldade é o Wallace. Já estava tendo dificuldade de manter um bom rendimento, ainda quando o Cruzeiro era comandado pelo Seabra. O Matheus Henrique chega e ele é um jogador que vem desde a base, tem uma noção de espaço, uma consciência coletiva do time muito boa. O Matheus Henrique, ele é muito bom nisso. Organizando a equipe, sendo o primeiro volante que organiza, né? Que norteia a equipe, ele é muito bom nisso. E ele entendeu, acho que ele já tinha se adaptado ao Seabra e agora se adapta ao Diniz. Eu acho que não é só entrar no dinizismo em si que tem sido uma dificuldade para o Cruzeiro, mas entender uma ideia diferente, uma proposta diferente de jogo. Acho que com o Seabra era um futebol de mais combate, mais organização defensiva, uma mentalidade muito voltada para um time seguro defensivamente. Não significa que era um futebol retrancado, não é isso. Mas é um time mais, com a mentalidade mais voltada para isso. Me parece que o Diniz é uma equipe que precisa começar a pensar mais quando tem a bola no pé. Como trabalhar melhor essa bola? Como fazer essas regulações acontecerem? Claro, aos pouquinhos, entrando no dinizismo em si, o que eu acho que leva tempo para acontecer. E aí parte do jogador se sentir confortável com isso. Esse processo de mudança, de adaptação, por ser muito brusca, ao meu ver, eu acho que ela causa um desconforto e leva um tempo para o jogador se sentir à vontade. Entrar em campo e dizer, não, toca para mim que eu sei o que tem que ser feito. Faço parte do processo. O Cruzeiro tomou uma decisão bastante arriscada de trocar o Seabra pelo Diniz, na minha opinião, não em detrimento ao Diniz, mas porque o Seabra tinha um domínio já do grupo e a chegada do novo treinador sempre leva um tempo para dar resultado. Embora às vezes aconteça de imediato por uma mudança de clima, mas não acho que era necessidade do Cruzeiro naquele momento. Então, acho que a gente vai ver realmente o potencial dessa equipe lá na frente, ano que vem. No ano que vem a gente vai conseguir ver o que essa equipe pode entregar dentro da ideia do Diniz. Mas acho que essa vitória, e tendo um nove que começa a fazer gols também, o Caio Jorge não estava sendo aquele cara, demorou a desencantar, principalmente com o Seabra. E agora sendo um nove que está marcando gols, acho que isso deixa o Cruzeiro bem mais forte para chegar a essa decisão. Eu acho que fica claro aí a diferença do Matheus Henrique para o Wallace, a questão da capacidade que um jogador tem de poder entender um jogo, entender a forma do time jogar. O Wallace talvez, mais para frente, vai se encaixar e vai estar naquele time que diz que o Fernando Diniz melhora jogador. Quando a gente ouve jogadores dizer isso, o Diniz melhora jogador. Porque ele, de repente, vai acabar levando esse tempo para poder entender e ele depois vai perceber que ele vai melhorar como jogador. Já o Matheus Henrique, talvez, já tenha vivido isso outras vezes e tem essa capacidade de fazer essa leitura mais rapidamente. Por isso que conseguiu já se sentir mais confortável nessa forma do Fernando Diniz jogar. E aí, Elo? Sim. Fala, Chará. Sabe aquela coisa que a gente fala, a gente cobra de quem a gente acredita mais? Na beira do campo ali, o Diniz é um cara que cobra muito do time e ele tem cobrado muito do Matheus Henrique. E o Matheus Henrique tem correspondido. Ótima leitura que vocês fizeram, né? Porque o Luiz apareceu ali. Não é hora dele ainda não. Calma aí. Mas aí, o Matheus Henrique, voltando o Matheus Henrique aqui, é um cara que está aparecendo na defesa, ali na área, defendendo e apoiando o ataque. Ele é um cara que está mostrando uma velocidade no meio de campo impressionante ali. É um cara que chega para finalizar, é um cara que chega para fazer um passe ali para uma assistência. O Matheus Henrique tem feito, realmente, um bom trabalho junto do Fernando Diniz e com o Diniz fazendo essa cobrança com ele. E talvez seja esse cara que ele está ali para cobrar mesmo, que ele acredita no meio de campo, né? Perfeito, perfeito. Acho que é por aí mesmo. Vamos, então, ouvir o Fernando Diniz. Aliás, é porque também essa função do Matheus Henrique não é a função do André? Sim. Ela é fundamental no modelo de jogo do Diniz, né? Mas é fundamental. Os jogadores, claro. O Matheus Henrique tem mais leveza. É, mas eu digo a função. Nesse modelo de jogo do Diniz, o volante que se aproxima dos zagueiros para fazer a saída... Eu acho que na parte defensiva, sim. É muito importante. Mas eu acho que o Matheus Henrique tem uma capacidade maior do que o André. Porque eu acho que ele é um jogador mais leve. No sentido de... Ele lutou a mais. Como o Marcelo falou. Ou seja, de ter a capacidade de jogar com mais leveza realmente, né? Com mais tranquilidade no meio campo adversário. Ele já se destacava na base e na seleção olímpica porque ele é um volante que ele joga nas duas áreas. É como se a gente fosse falar em números, né, Jéssica? É como se o Matheus Henrique fosse mais um 8 e o André mais um 5. Ou seja, o Matheus Henrique consegue compor bem na parte defensiva. Ele recuando ali para dar esse início de jogo do time do Cruzeiro e pisando também no campo adversário. Eu só não acho que o Matheus Henrique pode ser colocado na linha de defesa como o André era colocado no Fluminense. Ah, bom. Quando ele tira um... É. Mas assim, até porque ele tem uma participação ofensiva muito legal. O Matheus Henrique é um cara que pisa na área adversária. Porque o André não tinha essa capacidade de fazer isso. É. Vamos ouvir então o Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro merecia muito estar disputando a final de Campeonato Continental novamente. É um time que tem um histórico lindo, de muitas conquistas. E até quando não conquistou em muitas libertadoras, as Copas Come Boys antigamente. Era um clube que sempre brilhou esse tipo de competição. E muito conhecido por conta disso. Então, eu acho que a torcida merecia muito esse retorno a disputar uma grande final. E é uma torcida que ficou machucada. A gente sabe, no passado recente, em demasia. E a gente está trabalhando, assim, de maneira muito forte. E vocês sabem, às vezes, muitas horas no campo, para que a gente consiga fazer com que o Cruzeiro volte a fazer a sua torcida sorrir. É, esse foi o tema do nosso papo ontem também. O modelo do Fernando Diniz não se planta da noite para o dia. Não. Ele perde tempo. A seleção que o diga. Para compreensão, para absorção. É verdade. E muda muito, né? Por exemplo, inclusive, o trabalho do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro estava muito bem com o Seabro. Chegou a bater na quinta posição ali do Campeonato Brasileiro. Aí, depois, tem uma queda de rendimento. O Cruzeiro agora está ali no meio de tabela, estacionado na oitava colocação. Mas faz um retorno de muita dificuldade, né? É a quinta pior campanha do retorno. O Cruzeiro não tem feito um grande trabalho com o Fernando Diniz. Mas o Fernando Diniz tem essa coisa da decisão também, né? O Fernando Diniz agora está chegando na sua terceira decisão de Campeonato Internacional em um ano. Foi campeão com o Fluminense, depois também da Recopa. E agora é chegando numa final de Sul-Americana. Então, tem essa coisa do decisivo ali também. Todo mundo entendeu que quando o Fernando Diniz chegou, o Cruzeiro não estava muito mais pensando nessa coisa do Campeonato Brasileiro em 2024. Todo mundo também aqui também estava esperando o que vocês falaram. Um trabalho em 2025 com a construção de um elenco com jogadores que o Diniz pode trazer, né? Pode recomendar que o Cruzeiro traga. E aí, o Cruzeiro apostando nessa Copa também com o Diniz para chegar mais no final. É, eu acho que quando se escolhe o Fernando Diniz como treinador, é uma convicção numa ideia. E essa ideia leva tempo para acontecer. E é importante essa vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro chegar a uma final de Sul-Americana, para sustentar essa ideia. Porque a gente sabe que o futebol é resultado. Mesmo que uma direção tenha convicção nisso, difícil segurar esse treinador para o ano que vem se o resultado não acontece. E é interessante acontecer até para dar uma acalmada nos próprios jogadores. Porque eu acredito muito que um jogador performa em campo quando ele se sente à vontade com o que ele tem que desempenhar. E essa proposta do Diniz, como ela é muito diferente do que vinha sendo feito, eu acho que leva um tempo até o jogador se sentir confortável com o que ele tem que fazer. Que ele faça isso de forma automatizada. Que ele assimile essa ideia e se sinta em campo para fazer aquilo de uma maneira muito confortável. Por isso que demora para a gente ver um resultado, por exemplo, na seleção brasileira. E a gente viu como no início os jogadores endossavam a ideia do Diniz. Na reta final já se sentiam meio incomodados. Porque aí começa uma cobrança em cima deles. Porque começa a queimar o jogador. O jogador passa a desempenhar mal em campo e aí aquilo que ele joga... Poxa, eu estou no mundo e ele começa a tirar o jogador. A culpa não é do treinador, e sim do jogador. Começa a tirar o jogador para incompetente. Então é difícil controlar essa pressão que vem em cima do resultado, em cima do jogador. O jogador se sentir confortável com aquilo. O jogador perceber que não está conseguindo fazer aquilo acontecer tão rapidamente. E os times jogam a cada três dias. Precisam dar uma resposta a cada três dias. Então é por isso que esse resultado é tão... Eu acho que para a caminhada do Diniz no Cruzeiro, esse resultado é importante. Chegar a uma final continental é muito importante. Porque vai levar um tempo para que o jogador, dentro da ideia do Diniz, faça aquilo ali de uma forma automática e se sinta bem com aquilo. Sabe? Da maneira que a gente viu, nem se senti bem no ano passado. Que era uma equipe que sofria aquela pressão e o jogador em campo estava sereno. Deixa vir. Vem a pressão, porque eu sei exatamente o que tem que ser feito. Até chegar nesse estágio, dentro de qualquer ideia de treinador. Mas quanto mais autoral essa ideia, mais leva um tempo para o jogador O Diniz, Jéssica, viveu isso no Fluminense. O início dele, aliás, viveu no Fluminense, não nessa última passagem. E foi e saiu. E saiu. E saiu. Todo mundo dizia isso. Ah, o Fluminense joga bonito, mas não vence nada. O Fluminense não conquista nada. O que adianta e tudo mais. E aí, obviamente, ele acabou deixando o clube. Nessa última passagem dele, o início também não foi de tranquilidade, não foi de resultados imediatos, de forma positiva. Então, acho que é muito importante, sim. Você, assim, é claro que você indo para uma decisão, só um é campeão. Sim. Mas só o fato de você já se classificar para uma decisão... É muito importante. É muito importante. E quando eu falo o jogador se sentir confortável em campo, não estou dizendo que falta acomodação para esse jogador, ou que o jogador já não tenha o suficiente dado pelo clube para ser um ambiente favorável, mas realmente no que ele tem que agir dentro de campo. O jogador tem que se sentir confortável com a ideia, entender essa ideia. Em primeiro lugar, ter a capacidade de entender o que o treinador quer dele. Ah, o que eu tenho que fazer quando eu tenho que defender? O que o meu treinador quer quando eu tenho a bola no pé? Qual a tomada de decisão que o meu treinador quer? Até ele entender o que o treinador quer dele. E ele saber o que fazer e executar isso de uma maneira bem feita, isso significa o jogador se sentir confortável dentro de campo. E eu acho que, às vezes, leva tempo para isso acontecer. É claro. Muito bem. Quero, então, agradecer a participação do Marcelo Lais, na redação de hoje. E agora sim, o Luiz...